Galera, foi mal não tá fazendo molecagem na live Porque eu tipo assim, eu tô muito concentrado, guys Tipo, eu não quero perder pro DRK, velho Filha da puta! Que garrocha o Ju, rei, porra! Marca o TP Caralho, do TP O TP aí, mano Corra, corre, corre, corre Escuta aí Toma aí, bug Entrou no celular mesmo? Entrou no celular Entrou no celular Entrou no celular Parede do CT Parede do CT Vou esperar você, viu Spike plantado Último jogador vivo Acaba com a play dele Pegar só, vou pegar a rouba aqui, viu É só chamar, viu Mais dois salveiros Os três caíram, tenho certeza? Não, os três caíram não Aqui Calma, vou olhar Ninguém, ninguém Tem, 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 tem Calma Voltar Ó, tem um cara aqui, ó Subiu a corda Do céu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Gastão mínimo Pô, amassou Aqui Ó, tá agachado aqui, ó Tô vendo ela Mais um Mais um Dois, dois, dois Dois sal, mano Comeu o céu, o céu É, o céu caiu, né Boa galera, boa! Boa galera, boa! Boa galera, boa! Boa, Fezinho Desilhe, filha da puta! É meu amigo, hein? Charolão tá em Mortal 2! Mas me respeite, papai! Porque quem criou esse cara aqui, esse cara aqui foi eu! Boa galera, voltou, voltou! Peguei, ouro! Guys, onde eu tô, onde eu tô? O portal fechado! O portal fechado! Você já tá! Essa é o do inimigo! Olha aí! Pegou Spike! Hora de saltar! Eu sou um jogador vivo! Boa! Vem cá, vem cá! Vem cá! Me ajuda a dominar essa orbe! Sai fora, sai fora! Caralho! Tomar clone do Yoru é tenso, viu? Eu sou um changa aqui! Pelo rampa! Aqui! Mais um! Que tal? Me sound! TP se deram, né? É, tá só de 12, não tenho que fazer não! O último jogador vivo! aí contra esses caras me maceta tem um jack noinker velho hora de saltar eu acho que estou voltando esqueci de falar é p roubeu corre spike plantada passou 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 minha direita caralho no 3 vezinho sai, passou 1,2,3 vai roubei vai smoke aqui também relaxou, relaxou vamos mudar volta pro meio a Viper fez mais smoke lá vai, faltou recado dado tiver mais do meio ai macabam bora, bora, bora pegar esse cara no meu clone inimigo no meio dois aks, dois aks dos aks da corda dois aqui comigo peguei peguei vem corda, corda, pude vidas 78 do kreiss puxar a base vai lá, vai lá vai que conta vai ligar, aralh já foi Eu vou ver tocha, eu vou ver tocha, ai meu deus Vai 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 Voltei, voltei Tem cara aqui, tem cara aqui Ai passou os dois Nossa A gente não tem arma pra brigar nada não Inimigo batido Olha a batazinha Para voltar, para voltar Fezinho, Fezinho, toma aqui a C4 Hora de saltar Esse pó é meu viu Vem vem, eu faço uma banca pra vocês Eu faço uma banca pra vocês Clonei Ó, ó, vai Bunguei atrás Bunguei a parede Bunguei Ficou pra caralho agora, meu deus Agora, meu deus Vai tomar no que? A porra Grande 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 Spike no chão B Vai Tô doido Tô doido Fala! 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 Safado! Filha da puta! Que garruxão de um rei, porra! Quem me matou? Se tiver aqui é moleque. A ult não tá pronta! Portal fechado! Vai abrir aqui em baixo? Abri, foda-o. Que que é isso? Atravessando! Cara é bom né, Loco? Que que acontece? Sei lá! Olha isso! Já foi eliminado! 3H aí! É! Último jogador vivo! Mais um, mais um, salveu os 3A! Fantasminha, tchau! 3A, 3A! Boa né? Fura smoke! Esse cara tá nem aí! Vai começar la putaria! Pes indecilio é rato viu? Pes indecilio ganha esse clutch! Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Hora de saltar! É a direita, é a direita! Opa! Eu tp tp! Tô gelado aqui! O que é isso? Que que se comeu Arthur? Céu um. Céu! 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 Tá mirando Céu monstro velho! Espelé porte falsa! Pesta mínimo! Eu resolvo! Vai! Eu resolvo! Eu resolvo! Eu resolvo! Vai! Vai! Eu resolvo! Eu resolvo! Entra aqui! Entra aqui! Tá só o Crys aqui ó! Pra você! Só com mim! Só com mim! Só com mim! Caste ao mínimo! Uh! 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 Tô seco! A brincadeira! A brincadeira! Dez barro de de nove! Fezinho! Banquei pra você! Fezinho! Boa! Vitória dos ataques! GG galera! Ha 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 ha! Portal fechado! Garrochede! 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 Vai xero led! Haaaah meu amigo! Ei! Eu tô numa má fase cara! Eu tô em mortal 2! Eu tô perdendo todas! Eu tô sem confiança! Mas não esqueça não! Que quem criou isso aqui foi o papai viu! Vem win pro voero! Bah aí ehoutinho? Vem win pro voero! Vem win pro voero! Pequ Baltimore!